BATALHA DO JORGE O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANKER! Esse é o xaricote, véi O chatado escuta Ei, 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 ei Róvia cultural, batalha do tag, o que vocês querem ver? SANKER! Esse é róvia cultural, porra! Batalha do tag, o que vocês querem ver? SANKER! Tô tranquilo, eu não cometo em mãos Vou começar metendo o quinocho com 15 anos Igualzinho, tranquilo, cê sabe que você é doente o flame Eu cheguei no freestyle, vou matar aqui meu filho Agora eu vou matar com a minha cove da mamãe que filho Sabe sacanagem, meu parceiro, tranquilo Você que é vídeo, chava rap e aquilo na exposição Ah, sabe como é Você é feio pra caralho, toureiro igual um carré Se ligar no papo, sabe que eu devo trama Eu chego na levada e rima aqui toda semana O bagulho é muito doido, a navinha foda na pele Você é MC Guilherme com roupinha, jeans, esse é velho Então, olha como eu vou fazendo, não se espelha Olha o negro do varelo da IML Para de caralho, rimo na levada Você é o show up em versão atualizada 2.0 do Google Play Bovo nevado, tá ligado, meu mano, que eu sou sensei Tá ligado no meu papo, que eu te maturino Você é apenas um ouro José versão albino Tá de sacanagem, você vai voltar de ré O meu nariz é carré, então vem só contra filé É contra filé Se ligar no papo, sabe que eu tô de fã Tá ligado, mano, que eu sou legal hard Blusa da Argentina, valeu alveiro Depois de fumar fraco Só que parou de chamar filé Meu mano, esse eu procedia Tá ligado, meu parceiro Ajoelha pra beber Então preste atenção que esse é o procedia Vai tomar no seu cu, esse é o MC Guilherme Ó papão, na rima, tu sabe que eu tenho esperança É crise que luxo, só que na onda do lança Tá com o olho torto, o bagulho é muito doido Tu sabe que tu é escrava Tô com o meu mano, tá ligado, essa batalha Você é o Imarimovitch, metido, meu nome é Thailer Tá de sacanagem, deixa logo eu te dizer Neguinho ruim, você é apenas o Indombele Ah, não se acostuma E teu nariz igual a chuteira da Pumba Se ligar no papo, sabe que eu faço na rima Mesmo drama, tá ligado, é a puta disciplina De Pumba tu não entende, vai pra puta que pariu De Pumba tu não entende, porque da geração faliu Então pensa que ação que tá ligado, não está Você é da geração, vai lidar no tanque Mano de carro, não deixo pra depois Você ganha 40, seu chinelo é 32 Toco o dedão pra fora, rima de marola Bagulho é muito doido, minha rima te estopora Mas como é que quer me gastar, tá ligado, tô acabado Tu foi em São Paulo e pegou uma Fiat 25 de março Tá de sacanagem, meu mano, é que pode crer Como é que tu quer me gastar, neguinho? Desculpa, eu cair Primeiro round da batalha E Kimush 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 Kim 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 21, 22, 23, 11 em abrigo o drama, 24, 25, 11 em abrigo o drama e Doug, tem a mão aqui, ó, pediu a mão e fez justiça, 3 minutos, preparo o olho que o cara, começa quem termina, 3 minutos direto, 1 minuto e meio, começa quem termina, solta o beat Jack, O que vocês querem ver? E você nunca vai sustentar, falou de chuteira também se parece as falas total noventa O bagulho tá sério e eu não deixo pra depois a chuteira que o Ronaldo usou na Copa 0-2 Para de carona, fui estando maluco, tá ligado meu parceiro rimando o Ake Madugo Cê sabe que rimar, eu vou até madugo, sua barba tá falecendo até barba que tem chuva Ake Madugo tá chacota e eu chego nesse instante, 15 anos rimando e você só ganhou um punk E vai prestar atenção que tu é irrelevante, tá ligado meu parceiro, canela russa, não tá soma noite O verso é comum, 15 anos ele ganhou um punk e você não ganhou nenhum Tá lutando o nome, no kit, no kit, no kit, cat, total noventa, seu peso, eu acho que é tão flex Não se louca, total flex, não se assemelhe, eu em uma batalha, se eu ganhar uma é um impacto com ele E você, o papo do Té de J, da geração dos bravos, você vê que eu não acho a clave Já ganhei 4 tanques, eu sou capaz, a única coisa que vocês ganham aqui é só esculacho Tá tranquilo mano, me manda atrapalho, o anando patrofólio é você feio pra caramba Tá ligado que tá ligado meu mano, passa raiva, só que aqui tá o rei da selva e o rei do paiva Então presta atenção que meu paiva tu não é, você é do paiva meu mano, aqui mandou me ver Você é o rei do paiva, mas você eu tomo tombo, e a porra do teu cabelo igual Caminho de Marimbondo Sai de satanagem, eu sou o nego drama, se ligando pra vovulado, sabe, eu não quero flama Não é Caminho de Marimbondo, não se engano, seu cabelo para si, até com meia, já velha africana O bagulho tá sério, você que bafou o loss, dependendo do que eu estou achando, a tuta ganha de W.O De W.O. o que? O rim é na lise, tô bonézinho de frente, estou posto paraíso Vamos lutar vendo, rim é disciplina, feitinho de posto, quanto tá a gasolina Mas cala sua boca, que você falou besteira, seu disfarçado, meu mano, foi feito com talhadeira Então presta atenção que aqui a banalha, se ligou com o paiva, você chegou pelo lado, meu mano, aqui você fala besteira Quer ver uma luta brava, você nunca viu, uma menina de biquíni Quer ver uma luta brava, é só você abrir a boca, seu bafo versus Visterine Muito barulho para a primeira batalha, seu bafo versus Visterine Barulho para quem gostou mais, a rima de gol do Nego Drama GC e Chayne Duarte Barulho não pronto, GC e Chayne Duarte Barulho não pronto, gol do Nego Drama Gol do Nego Drama para a próxima, o foso Boaulho! Obrigado.